O que é que vocês treinam no inverno? Onde é que o outro dia estava assim a lenda de Adonau, um thread no fórum de ciclismo que sobra. Um gajo que perguntou lá, pá como é que vocês treinam no inverno? O que é que vocês fazem e tal? Depois de ver as respostas de algumas pessoas e é inacreditável. Duas coisas são inacreditáveis. Primeira, a quantidade de malta que não faz a mínima ideia do que é que está a fazer. E segundo, também é inacreditável o pessoal a pagar bagurdes por mês a treinadores, para os treinadores lhes darem esquemas de treino. E o I pessoal a pagar 75 euros por mês a treinadores depois fazerem esquemas de treino. Eu acho que isso é um bagulho. Mesmo para um indivíduo que já está num nível de ciclismo já bastante elevado, acho isso muito caro. Repá, a sério, eu na minha cabeça não consigo justificar pagar esse valor por um treinador em situação nenhuma. porque assim, um indivíduo normalmente já está num patamar muito bom, já justificasse-se pagar esse preço. Então esse indivíduo provavelmente já está inserido na equipa e já tem um treinador agora. Já tem lá alguém para o orientar. Portanto, numa da minha ideia, pagar 75 euros por mês. Tudo bem com o treinador que eles referiram, eu não vou citar aqui nomes, mas o treinador que eles referiram é um indivíduo que... tem um nome sonando no ciclismo nacional. É um indivíduo de topo, um ciclista de topo. Mas, mesmo assim, 75 paus. Eu não estou a dizer que o facto de estar a ser treinado por um treinador que não vai fazer grande diferença no desempenho. Claro que vai, se for um bom treinador, e se o ciclista cumprir aquilo que lhe foi dito. Existem aí uns gaps. Porque às vezes o treinador diz A, e o ciclista faz B, depois queixam-se que tudo não está a resultar. Tudo é 6-17. Não passa a ser disto. Mas como eu estava a dizer, eu não estou a dizer que, com o treino feito pelo treinador, que realmente não conduz a uma subida muito significativa de forma. Agora, 75 paus, eu tenho a certeza que, se um indivíduo vai chegar na internet, ler livros, livros, existem livros, e alguns até se conseguem arranjar na internet, de bordo. Se um indivíduo perder tempo, o problema é este, é o perder tempo. As pessoas não estão dispostas a perder tempo, com nada, querem tudo de bandeja. E em vez de perderem tempo, lerem os livros, coligir dos livros a informação, que lhes é importante comparar entre vários autores, vários especialistas, comparar opiniões, tentar perceber, para o seu caso, qual é o treino que sempre foi melhor. Isso dá trabalho. Queima as pestanas. E as pessoas não querem. As pessoas querem. É para a pinha toda feita. Então, pagam 75 paus, para um indivíduo, para lhes dizer, aquilo que elas poderiam saber, se tivessem um bocadinho de trabalho. Sabem o que é que também é assim? São os explicadores para os miúdos da escola. É exatamente o mesmo. Os miúdos. Eu, no meu entender, só se justifica, um pai, pagar a um explicador, se o filho, por exemplo, é 1,18 e quer subir para 19 ou para 20. E há ali um grauzinho que ele sozinho, aquilo é muito difícil, ele sozinho não consegue, e com a ajuda de um técnico daquela área, ele vai dar esse passinho. Aí, sim senhor. Agora, a maioria dos casos não é esse, pessoal. A maioria dos casos são miúdos que não querem estudar. Chegam a casa, em vez de pegarem, por exemplo, um livro de matemática, vão brincar com o telemóvel. Vão jogar computador. Hoje em dia os miúdos já nem vão jogar a bola, já nem vão andar a bicicleta. Só querem essas porcarias dessas novas tecnologias. E depois chegam ao fim do semestre ou do período de aula, seja lá o que for que lhe chamem. Tirou o 8, tirou o 9. Lá vai o pai pagar um explicador de matemática ao fim. O explicador de matemática a única coisa que vai fazer é tentar, repare, tentar. Não é garantir que consiga. Ele vai tentar o miúdo. Estude aquilo que devia de estudar sem ser preciso ser o explicador de matemática. O explicador de matemática não faz milagres. Ele não vai tornar o miúdo mais inteligente. Ele simplesmente, como o explicador está a ser pago a uma fortuna agora, o pai sente-se a obrigação de garantir que o filho frequente a explicação. Na explicação, como é só um professor e um aluno, não há maneira de ele se valdar. Ele tem mesmo que ouvir o que o explicador está a dizer e tem mesmo que fazer os exercícios que o explicador não lhe há feito dele. Mas, na prática, não é a maior parte dos casos. É isso que eu disse. O explicador só está a fazer com que o miúdo estude e faça a quantidade de exercícios que ele devia de fazer sem ter explicador nenhum. Isso é mesmo deitar o dia fora. Eu falo com um conhecimento de causa porque já tive um relacionamento para além de uma amiga minha que tem um filho que já esteve nessa mesma situação. Portanto, eu já vi dois miúdos adolescentes passarem para começar a mesma fase. E o problema, os pais não têm tempo nem paciência para andar a verificar se os filhos estão a estudar, se os filhos estão a fazer as coisas como devem ser. Os pais não querem saber. E depois chega-se aos testes 20%, 30% e não percebem. São eles, os pais, que vão criar a situação ao deixarem os filhos em casa o dia todo com um telemóvel cheio de jogos, um computador cheio de jogos. Os muitos hoje em dia, pessoal, não comem, não se levantam no computador, para ir comer. Então, todos estão com fome, mas o vício de estarem a jogar aquela bocadinha é tão grande que eles não levantam o rabo do computador para ir almoçar. Eu vi isso com os meus olhos. Eu vi isso com os meus olhos, miúdo. E a mãe, feita parva, chegava a casa e veste lhe dar duas galetas e obrigá-la a estudar? Não. A mãe ainda ia fazer uma Santos. Ah, não almoçaste, filho. A mãe vai fazer uma Santos. E a mãe ia fazer a Santos e ia-lhe pôr a Santos ao pé do computador. Como que é que diz? Concordo com a tua postura perante o estudo e ainda te vou ajudar, olha. Não podemos comer comer. Porque está aqui a Santos, que é para não teres que levantar e poderes continuar a ajudar. O que é que a mãe está à espera? Eu notava, eu via, mas poucas vezes que a mãe percebia que tinha que agir, porque blá, 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 não serve nada. Há que ter que haver atitudes para corrigir as coisas. Poucas vezes que a mãe agia e tirava o computador e o telemóvel, ele estudava, porque o puto não conseguia estar a olhar para o ar o dia todo. E como eu tinha hábitos de esportivos, eu ia ocupar o tempo para fazer o quê? Eu ia estudar e ouvir, mas estava a tirar o telemóvel do computador e ele estudava. Mas, acho que a mãe nunca, nunca encaixou isso. E às vezes estamos a falar de miúdos que até são bastante inteligentes. Mesmo não estudando o número de horas de vivo, vão sair a tirar notas razoáveis. E os pais depois dizem, ah, mas ele até tirou positivo e tal. Pois é, só que no 1 e 2, a diferença entre tirar um 12 ou tirar um 18, pode ser a diferença entre, mais tarde, ser enfermeiro ou ser médico. Ou ser licenciado em gestão de empresas, qualquer parvo, fazer essa licenciatura. Ou ser engenheiro civil. Estão a perceber a diferença? Essa diferençazinha percentual, esse conhecimento extra com a aluna de que ir por se dedicar, é recompensado mais tarde. Ele vai conseguir entrar para uma universidade melhor, vai tirar notas mais altas nos testes. Ele vai ter uma cultura geral mais abrangente quando ele for a uma entrevista de emprego. Não se limita a saber sobre aquilo em específico. O que vai fazer, sabe? O que se passa à volta dele. No mundo, como é que as coisas funcionam. Nos treinos mais intensos. Portanto, não é agora durante a preparação de inverno. Quando o lugar já está em forma. O meu arrefecimento normalmente começa a 10 minutos antes do fim. Portanto, a 10 minutos do fim do treino começa-se a tirar andamentos e a baixar a cadência. Aqui, como isto é treinanza 2, 5 minutos antes, neste caso 4, é que começa a diminuir. Não é grave. Caso sejam pais, certifiquem-se que não estão a dar demasiadas distrações aos vossos filhos. Mas, confiem em mim, a maior parte deles, só se eles lhes derem um telemóvel e um computador. E só se eles não estiverem em casa durante o dia. Eles vão passar o dia todo na verdadeira com aquilo. E vamos tentar enganar por todas as maneiras possíveis. Pode ser que fizeram os trabalhos de casa, que a professora não mandou os trabalhos de casa. E não sei o que mais. E chega ao fim do ano. E ou sumam as disciplinas ou tiram notas amorosas. Vocês restrinjam, pá. Restrinjam. Telemóvel. Sim, senhor. É pá. Mora por dia. Outra coisa que vocês não se deixem enganar. Os pais, na maior parte das vezes por desconhecimento da causa, os pais acham que o facto do filho estar em frente ao computador numa data de horas, pensam que o filho está a aprender a informar-te. Ah, não, mas ele está em frente ao computador. Aquilo é bom. Para ele aprender a mexer. Esqueçam isso. Os meninos estão sentados em frente ao computador. Estão a jogar. Será que é preciso fazer alguma coisa no Excel, no Word, programar alguma coisa, uma linha de comando, resolver um pequeno problema no computador? Porque os computadores não sabem nada daquilo. Nada. Tirem isso da cabeça. Se acham que o vosso filho vai ser bom em informática, porque passa muitas horas em frente ao computador, vocês estão completamente enganados. Não vou nessa. Não caiu nem certo. Ok. Tu está quieto. Está quieto mesmo. Vais portar-se com os batatas. Já falamos sobre isso, não?